TikTok continua pagando, ele continua pagando pra você convidar, agora tá aqui com a promoção que vai durar apenas 31 horas, mais que 24 horas, mas apenas 31 horas, tô deixando meu link aí pra você que não tem o TikTok, você ainda consegue convidar algumas pessoas, pode tá ganhando até 90 reais aí, só se a pessoa utilizar o TikTok por pelo menos 10 dias, lembrando que ela entrar no TikTok, ela vai tá ganhando moeda ali por fazer algumas missões, tá ok? Isso aí não é muito difícil, é só ela entrar no TikTok, faz algumas missõezinhas ali e simbora, vai tá ganhando aí as moedas dela ao dia, tá ok? É bem tranquilo, bem simples, bem fácil, tá? Não tem erro, vou deixar aí meu link de indicação, vou tá deixando aí também o meu código, meu código é esse daqui, se você já baixou o TikTok, basta você colocar meu código pra você começar ganhando e você logicamente vai tá ajudando o canal aí também, código é 24606596, 24606596, 24606596, esse é meu código é só você indicar seu código para os amigos e se você quiser deixar seu código aí embaixo no vídeo, pode ficar na descrição do vídeo, descrição não, no comentário do vídeo, pode deixar seu código aí, tá ok? Fique à vontade, deixa seu código. Aqui é Rafael Andrade, peço que se inscreva no canal, ative o sininho, marque e recebe todas as notificações, tá? Gratidão primeiramente a Deus, gratidão você que tá vendo esse vídeo, você que não é inscrito e vai se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus e fui!